Olá, Maltinha! Bom, no vídeo eu já tô com 20 jogos No... Lobo, né? Um Lobo diferente No papaios da temporada! E, bom, então Eu comprei Um negócio de legal Bem legal, né? Tipo assim aqui E... é... Um macho dos feitos e mais... Dois feitos. Então, vou te mostrar Com esse meu 22 Olha Olha Tem esse estilo, né, meu irmão Controle Vai de puxar pra cima Esse aqui Tem aquela coisa lá do Dead, né Que é aquela mochila do Dead E tem esse aqui Estão me enviando os terminadores Tem tudo Tem esse aqui Que não encontra a coisa do Stitch Fighter Tem esse aqui Desse aqui Parece que é do Mando Luriano É a coisa do tipo Quando ele fez Na qualidade, né? Porque ele tem... Aquele estilo lá E a sangreda, né? Que é o Mando Luriano E eu sou o 88 Então ta com esse aqui E eu não sei Certo, né? Não sei o que é o Mando Luriano É o que é o Mando Luriano É o Mando Luriano É... Eu não sei o que é o Mando Luriano É! E eu passei o Mando Luriano Peraí, me percebi, porque ela acabou de virar, parece que não parece ser. É, então, acabou de virar. Então, então, ele tem uma besta, tem um rabinho e tem uma faixa. Vamos voltar a sintonia. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. O ponto zero foi cometido, mas uma custa soma de pedidoado transformou a isla e o ambiente imprimir. O capso em mar, todo ar, e a equilíbrio nas ilícitas de legislação. Nossa, que beleza. Dois, porque aqui o agente de hoje, atenção, vamos... Meu Deus. Atenção, vamos salvar a humanidade. Ah, eu ganhei porque as classes eu meio que o violino. É tradicional. Se eu não me engano, eu nem nada. Eu vou fazer uma chance de... Posso mudar agora? Revolta... Johnny Supremo... E Velarde... Velarde, Johnny... Velarde... Nossa, eu preciso ver disso, né? Refortunate, né? Após... O zero... É um... VahoraCmie deepode... Pl pact take a video... É um... Eu nunca vou como q, h duration... Então ele vai... Você não vai para a minha vida... F kilful... Eu tento em um nuance... Is Państwo ganja apenas para a minha vida conforme ele. Mas... As dicas... Não está an easy delay, С lotologique ele, vem com os campos de aparelので Brulengthia E aí e aí é isso ai tem que usar com uma skin feminina né não dá E aí é isso aí tem que usar com uma skin feminina né não dá Agora que eu acho que é uma coisa que eu tô fazendo aqui. Eu esqueci que eu tô com a palavra de lá. Eu acho que tem nada que dar. Nossa, que da hora. Olha o girasso. Aplica mentira! Não, aplica voltou! Não, aplica voltou! Aplica bem que a gente... Ah, será que a barra de revolver voltou? Que legal, né? Será que a barra de revolver? Eu acho que não! Mas ainda bem que a gente não teve que ir com ele! Ah, olha só! Essa caixa da Trimadar Aplica a gente teve que fazer uma manifestação lá na porta da Figuiente pra pump e voltar Aplica a desbravante Aplica só a picareta aqui pra pump e voltar Olha que a gente tem que fazer isso São robôs? Ah, daí tem... 15... Tem uma... Carola Carola Seveu Escrevei Estava Esquerra Atriz Esquerra Buscar Mas muito top, eliminação de mágoa nossa, que da hora pena de eliminação ah, tá pra te dar caramba, tá pra te dar extinção meu deus, parece que a cara que a gente tem foral não, mas que eu sei, que da hora de olhar não sei o que é não sei o que é peraí, mas tá começando até o momento então sai ali aquela coisa silenciada silenciada nossa, então meu deus, tem pra poder se eu tô abaixo, é que é cura do peraí não, mentira não, eu adoro que a hora que a hora é que a hora é 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 Nossa, que da hora! Temada que temática! Nossa! Meu Deus, que da hora! Cacote de viajo no plano... Tem um sapato ali, né? Nossa! É muito fácil para ele. Oh! É móvel! Que da hora! Agora parece aquela nuvem lá do Goku! Não dá, né? Olha ali o Crap aqui, mano! Ele só viu quem veio primeiro, entendeu, rapaz? Eu quero saber. Oh, oh, isso aí, isso aí, da hora! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Meio estranho, né? O Clabito! É o Clabito 2.0! Não, mas eu não entendi, então é o Clabito mais novo! Ah, é um monte do Luiz Cabit! Da hora! Deixa eu... ... 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 Meu Deus do céu, melhor glider. Melhor glider, mano. Na moral, melhor glider. Estrela zero. Nossa, que top. Nossa, eu gostei demais. Ravina, renascida. Sério como os fundadores do jovem de dança? Que da hora! Nossa, que da hora até. Legal. Nossa, que top. Mano, eu gosto muito do tema galáxia. E é, ficou muito da hora pra mim. E aí, deixa eu ver de novo. Que da hora, eu fiz uma lama. Só que destruiu, né? Tá vendo a classe? Nossa, que da hora que ficou. Parece do Predador, né? Aquele... Coisa lá do Predador. Aquele... O equipamento. Uau! Que da hora. Mano... Mano... Ono. Olha o peixoto ali, mano Cuidado, galera Diga uma coisa, cuidado, o peixoto ali vai destruir todo mundo Que da hora Nossa, da hora também É, até que Que da hora, até mais É um pouquinho estranho também Nossa, que top Ai, skin do nível 100 Finalmente é uma skin Que realmente é do nível 100 E é uma mulher Então é a segunda skin mulher do nível 100 Mas a gente tem que Né Não entendi, mas tudo bem Peixoto princesa, né Que da hora Né, da hora, né Muito da hora Porque mudou a cor do peixoto Nossa, meu, pesado, né Puff macio Hum, da hora Mano, olha ali É o bananinha, mano Lara Croft clássica Nossa, que da hora Nossa, que da hora que ficou Uou Mano, que da hora Desculpa, mas eu não vou saber dizer quem que é Rackle Nossa, 43 dias Desculpa, mas eu não vou saber dizer quem que é Rackle Ruff Ruff Porque É Eu não assisto aqueles Jovem Titãs É Uma vez Eu não assisto aqueles Jovem Titãs Clássico, né E nem o reboot, né Então não vou saber dizer Mas então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O passe Mano, não Não Que passe da hora Que passe da hora Se for Se tiver tipo Aquele mesmo negócio De mudança Toda semana Da temporada Dois, né Temporada lá do Midas Vai ser a melhor temporada Do Do capítulo dois Mano, com certeza Sério Eu trouxe muita coisa nova E Cara, será que dá pra mostrar? É Que fala que vai vir o Neymar Mas tava aparecendo lá que O Neymar é Junior em breve Então acho que ele vai ser A skin secreta Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se você gostou do passe Foi isso Deixe seu like Vou fazer uma gameplay Com a skin do Jonesy Daqui a pouco Então Foi isso E falou